É, DJ Leozinho, final do ano cê tá ligado como funciona É Baile Funky, plataforma, hoje pode estar no vídeo, chora e amanhã não vê, esquece É, DJ Leozinho E que que se for dos falador, nós tá passando o boladão Trajado de tome, a carteira quadrada, puta que dá vovô até o tal, porta-malas só com pão De gold e siroque, black e blue e tomada, só com fideia as mais belas, de grande potência e o corpo são, elas vai balançar, vai lá na praia, chocaliza aí que eu tô perdida que bom ser do mundo, que hoje o pai tá off, bem longe de casa Que hoje o pai tá off, bem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá, sabe o barulho do mar, o bailão boca no forte ou de copão Aставляja online é um baleo de copão na mão, seja plataforma ou Guarujá, senhora que eu vou encostar, samba, quer revir na praia o pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá, sabe o barulho do mar, o bailão boca no forte ou de copão na mão, seja plataforma ou Guarujá, senhora que eu vou encostar, samba, quer revir na praia o pai tá viradão, só bunda pra lá, bunda pra cá, sabe o barulho do mar, o bailãomem Não faz de copão na mão Seja plataforma ou barujá Senhora que eu vou encostar Quer vir na praia, o pai tá viradão Mais uma do DJ Leozinho Vai se acostumando Aceita que morre menos E que se for dos falador Nós tá passando boladão Trajado de tome A cadeira quadrada Puta que dá vovô até o calo Porta mala só com bar Eu disse rock, black, blue, tomara Só confidei as mais belas De graça e potência e o popo são Elas vai balançar a bala na praia Localiza aí que eu tô perdida Que bom cê dar um bar Hoje o pai tá off, bem longe de casa Hoje o pai tá off, bem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra casa Sabe o barulho do mar O bailão poca no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou barujá Senhora que eu vou encostar Quer vir na praia, o pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra casa O barulho do mar O bailão poca no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou barujá Senhora que eu vou encostar Quer vir na praia, o pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra casa Sabe o barulho do mar O bailão poca no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou barujá Senhora que eu vou encostar Quer vir na praia, o pai tá viradão Seja plataforma ou barujá Senhora que eu vou encostar Quer vir na praia, o pai tá viradão Senhora que eu vou encostar